Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Berlene Moura e esse é o canal Minha Vida nos Estados Unidos e como eu tô devendo pra vocês esse vídeo há bastante tempo, hoje eu vou fazer assim um mini tour pela minha mini cozinha a galera aí que me acompanha, as amélias da vida, estão sempre me pedindo pra mostrar a minha cozinha, pra falar o que tem de novo quando eu mostrei o trailer, eu não mostrei assim em detalhes a minha cozinha, bastante coisa mudou por aqui agora já tá tudo organizadinho do jeito que eu queria e eu vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Então acompanha aí eu vou começar aqui pela minha bancada, logo aqui no começo eu fiz uma, eu coloquei esse suportezinho pra poder aproveitar o espaço, que é onde eu coloco a minha fruteira, onde eu deixo as minhas frutas então dá pra aproveitar um pouquinho, já que a minha pia não é muito grande e aqui eu coloquei uma prateleirinha, eu fui na Home Depot, comprei uma tábua, cobri com esse papel contact e coloquei esses pezinhos, que aí eu posso colocar coisa embaixo e em cima e aproveitar um pouco mais o espaço então aqui na parte de baixo eu coloquei os meus caputinos, café, o estívia do Ricardo então eu deixo aqui nessa panelinha e os meus medidores eu deixo lá atrás, que é uma coisa que eu uso muito então eu prefiro não colocar dentro do armário, aqui fica mais fácil pra eu pegar do que ter que ficar subindo escada pra pegar as coisas aqui meu sabão de lavar louça, lá embaixo a minha panela de ferro aí eu aproveito pra colocar as minhas batatas, a batata doce eu deixo ali um pouco e na parte de cima eu coloquei a minha batedeira a minha batedeira não é a grandona, essa é a mini, olha só, é a artesã mini escolhi essa por ser pequena, já que a minha cozinha é pequena e ela é menos pesada do que a grande tradicional então ela coube certinho aqui na minha prateleirinha e aqui em cima eu deixo a minha jarra elétrica já que eu uso bastante eu prefiro deixar aqui do que colocar no armário lá em cima então eu deixo aqui bem à vista e aqui eu deixo essas jarras com o meu abacaxi que está amadurecendo e a outra ali com batata, beterraba e aqui na parte de cima eu deixo os meus medidores, os que eu uso pra fazer o meu bolo, que eu uso com mais frequência e o que que acontece? aqui eu poderia deixar tudo limpo, só que eu tenho uma janela de vidro aqui então pra que as pessoas passem lá fora e não vejam a gente aqui dentro eu prefiro ocupar toda essa prateleirinha que aí tampa um pouco a visão lá fora e aqui eu tenho a minha cafeteira eu já deixo uma xícara aqui pra mim e a outra ali em cima pro Ricardo já são as duas que a gente costuma usar e aqui embaixo eu tenho a minha air fryer eu vou falar pra vocês ainda sobre essa air fryer que é assim, da vida e ali a minha panela de pressão elétrica e aqui o meu fogão eu tenho aqui o fogão normal já mostrei quando eu mostrei o trailer ele tem forno e a gente usa esse forno pra guardar água tá? a gente coloca as garrafinhas de água aqui dentro vocês veem que ele tá limpinho, olha nunca foi usado e aqui o fogão normal só que eu nunca uso eu uso esse fogãozinho que é o cooktop então, esse é o meu fogão ali na parte de cima eu guardo os prendedores pra guardar os pacotes abertos aqui em cima do micro-ondas eu organizei essa parte pra colocar os meus pirex grandes alguns panos de prato sendo que alguns dos meus panos de prato fica aqui todos tem a inicial do meu sobrenome do nosso sobrenome e aqui eu deixo os meus panos de prato os que eu tô usando fica ali na porta e aqui na parte de cima do armário aqui pra tirar alguma coisa eu tenho que subir na escadinha então eu deixo a minha espagueteira lá atrás minha criação de kefir aqui meu triturador de tempero lá atrás e o meu moedor que eu uso pra fazer farinha ele fica lá atrás, olha então, o que tem nesse armário aqui esse aqui coisas que eu não uso com tanta frequência o meu papel toalha eu coloquei o suporte dele ali grudado no armário que aí eu aproveitei o espaço lá em cima que não incomoda ninguém e economizo o espaço aqui debaixo da bancada da minha pia então eu não tenho muito espaço mas eu consigo me organizar aqui muito bem e aqui na parte de cima da geladeira aqui a minha geladeira aqui na parte de cima eu deixo os meus liquidificadores os copos de liquidificadores ficam lá atrás olha só e alguns snacks ficam aqui nesses potes de vidro e indo aqui pro cantinho do lado da minha geladeira eu coloquei essa prateleira ela fica na frente do armário porém, eu não costumo pegar muita coisa nesse armário então eu fiz essa prateleira de ferro eu comprei essa prateleira de ferro e adaptei como ela é pequena eu comprei duas e coloquei uma do lado uma em cima da outra e aqui pessoal nessa prateleira eu uso as minhas coisas da Lecruzé por ser muito pesado eu preferi colocar na prateleira já que o suporte de dentro do armário não é assim muito forte e aí eu fiquei com medo de quebrar por isso eu criei essa prateleira eu tive a ideia de criar essa prateleira que fica ali no cantinho e eu comprei esses pezinhos que são triplos e olha só ele roda os três que aí quando eu preciso pegar alguma coisa na prateleira eu só movo a prateleira aqui da frente quando eu preciso pegar alguma coisa no armário e ela é o tamanho certinho desse espacinho que eu tenho aqui nesse cantinho então aqui eu tenho o meu as minhas colheres minhas panelinhas meus portas tempero porta alho pilãozinho de pisar alho meu aparador aqui embaixo eu tenho uma panela de ferro esse bol grandão nessa tigela grandona aqui embaixo eu tenho essas duas tigelas que são um pouco menor e eu uso pra guardar os tomates e aqui embaixo eu tenho mais uma panela que eu uso pra guardar cebola tá a tampa dessa panela tá aqui em cima e aí eu uso essa panela pra guardar a cebola então aqui embaixo eu tenho esse essa vasilha pra colocar pasta meu cookbook da Lecruzé também então tudo aqui nessa prateleira são os meus tesouros da Lecruzé logo aqui no outro cantinho eu tenho outra prateleira de ferro também mesmo processinho comprei duas e juntei uma na outra coloquei esses zip tie e grudei uma na outra e aqui eu deixo as minhas panelas que são mais pesadas também então essa prateleira aguenta bem lá em cima eu tenho meu crock pot essa é a de tamanho pequeno aqui eu tenho meu desidratador ele é um tamanho pequeno também a maioria dos desidratadores são gigantes eu optei por esse por ele ser pequeno aqui eu tenho a minha panela de pressão já mostrei ela aí pra vocês e aqui eu tenho as minhas outras panelas tá então fica aqui uma em cima da outra e essa prateleirinha tá aqui no cantinho da minha sala aqui eu tenho o meu exaustor e purificador de ar e umidificador são os três em um e aqui o meu aquecedor elétrico então assim como eu não tenho sala cozinha separado a cozinha é grudada na sala então a outra prateleirinha ficou ali no canto e aqui a minha sala que vocês já conhecem só que o que mudou aqui foi que eu comprei essa mesa redondinha porque a outra mesa que veio no trailer mesmo ela era muito grandona ocupava muito espaço então quando chegava alguma visita eu tinha que tirar ficava muito apertado agora eu não tenho mais que tirar então aqui eu deixo uma fruteira com algumas frutas aqui em cima da minha mesinha e outra coisa que mudou aqui também foi que eu coloquei adesivos nas janelas no mais continua tudo igual aqui a gente tem esse ah é tipo um balcãozinho que é onde eu deixo costumo deixar as minhas câmeras é que eu uso pra gravar de vez em quando e aqui eu fiz o cantinho da preguiça eu tô deixando esse sofá sempre aberto no formato de cama deixo umas almofadas ali que é onde a gente deita pra assistir televisão então tudo aqui conjugado com a minha mini cozinha como vocês podem ver cada coisa no seu lugar uma pergunta muito frequente que eu recebo no canal é quando você vai sair e as coisas não caem tudo não pessoal esse trailer é fixo a gente não viaja com ele e se a gente precisar por alguma razão tirar ele daqui a gente guarda todas essas coisas em lugar seguro pra isso a gente tem storage agora eu vou mostrar pra vocês o armário aqui atrás movi a minha prateleira eu precisava das duas mãos porque senão cai tudo e aqui nesse armário ali na parte de cima eu tenho as coisas que eu compro em maior quantidade aqui embaixo olha são coisas que eu não uso com tanta frequência aqui algumas travessas aqui só uma bacia uma forma de bolo e aqui no último armário eu tenho feijão arroz são essas coisas tudo eu guardo em potinhos e são coisas que também é fica fácil pra eu conseguir encontrar então essa é uma dispensa e onde eu guardo algumas coisas de casa algumas coisas da cozinha também aqui nesse outro armário ele tá aqui do lado do armário onde eu deixo as minhas panelas logo aqui do lado eu tenho esse armário onde eu guardo meu liquidificador algumas panelas lá atrás são panelas que eu não uso com tanta frequência só quando eu recebo visita aqui embaixo estão os meus pratos eu tenho muitos pratos mas estão na cozinha extra do trailer lá fora aqui eu tenho só os pratos que eu realmente uso e eu gosto de usar esses papel bolha pra separar um do outro então aqui tem algumas coisas de vidro são poucas só as coisas que eu realmente uso mesmo aqui embaixo estão os meus potes são todos de vidro e aqui na parte de baixo são os meus potes plásticos que eu uso pra estoque de alimento pra guardar alimento é alimento seco alimento cru pra guardar coisa na geladeira essas coisas eu uso esses potes de vidro meu cesto de lixo fica aqui do ladinho e indo pra cá eu tenho a minha dispensa eu preferi colocar aqui nesse armário de baixo pra não ter que ficar subindo escada toda hora pra pegar coisa nos armários de cima então eu optei por colocar aqui olha só aqui desse lado estão as coisas que eu uso pra fazer bolo a mel essas coisas todas aqui embaixo meus azeite vinagre balsâmico aqui na parte de cima óleos é algum açúcar manteiga e aqui nessa parte de baixo eu guardo os meus temperos eu uso esse suporte pra guardar os meus temperos antes eu tinha um potinho um pratinho giratório quando eu usava o outro armário aqui ele não cabe então eu uso esse tipo de suporte que na hora que eu vou cozinhar eu tiro e pego o tempero que eu preciso depois eu só coloco ele aqui de volta coloquei esse suportezinho que eu usava lá no banheiro pra poder aproveitar o espaço e aqui embaixo eu tenho mais tempero tá meu alho desidratado cebola desidratada sal fica tudo aqui nessa parte de baixo então é um armarinho que fica bem fácil pra eu pegar as coisas sem ter que ficar subindo a escada tá então eu preferi deixar ele aqui aqui na parte de cima eu tenho outro armário que é onde eu deixo papel manteiga ziplock papel alumínio eu deixo todos nessa parte aqui em cima e aí eu também não preciso ficar são coisas que eu não uso toda hora aqui tem uma caixa com parafuso furadeira tesoura WD40 fita métrica então aqui do outro lado onde eu posso achar a hora que eu preciso e aqui embaixo eu tenho a minha gaveta de talheres a minha gaveta não é muito grande mas dá pra caber tudo certinho aqui embaixo eu tenho a gaveta de onde fica abridores faca ralinho essas coisas mais do do dia a dia que a gente usa aqui embaixo eu tenho os paninhos de coar as vezes quando eu faço leite caseiro papel alumínio papel filme açúcar de pacotinho quando a minha sogra vem que ela não gosta de açúcar de coco ela gosta de açúcar normal então é uma gaveta que normalmente eu não uso muito aqui embaixo eu tenho algumas coisas de limpeza eu deixo tudo aqui embaixo meus paninhos luva esponjas fica tudo aqui e aqui fica coisas de limpeza vinagre coisas de produto pra limpar stainless steel sabão então assim tudo aqui é muito bem programado é muito bem organizado pra que se aproveite o máximo do espaço então é isso pessoal essa é a minha mini cozinha é aqui onde eu me viro não tenho tanto espaço mas eu consigo fazer coisas que eu faria em qualquer uma outra cozinha então espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos pra vocês e fiquem com Deus